Música Mas é grande mesmo Elim, será que vai dar diferença nesse muro? Será que isso vai dar diferença nesse muro? É duas mãos, né? Então tá Vai ficar bonito Olha o gatão lá em cima, Elim Não, é da vizinha, é uma gata Como é que sabe o que é uma gata, Elim? Hã? Como é que sabe o que é uma gata? Ela tá grávida Ah, vixe Maria Tá bochuda Vai ficar é muito bonito, pô O que você me fala? Não, não é o que você me falou Ficou muito bom Por aqui Cor de neve Você viu que o cachorro não trupica? Pois é Não trupica o que? Não fica parando, Elim? É, ele não trupica nada Então os rolos Que é baratinho Esse que é trupicano, né? Você vê que ele pega e vai embora Ele preenche toda a vaga Rolo sempre molhado Já chama cachorrão Porque ele É aquele rolo que ele é de 10, né? Ele Olha lá pra você ver, ó Ele empurra a tinta Desça a tinta Tá vendo, ó? Enquanto aquele rolo Você já põe E já tem que encher de novo Preencher de novo Qual que você pintou ali? Por que que você pôs ali? Que rolo você usou? Ah, um que ele é amarelinho, Elim Ah, um antigota É, aham Um que não deixei escover Ah, então é isso Então é isso Pra não dar certo Ele Ele só não pega já É aquele lá É aquele lá Antigota É aquele lá Do lado de cá Aquele rajojadinho com marrom Com amarelo Por isso que eu vi que ele tava melhorzinho pra pintar Que ele não tava pingando, Elim É Mas aí Você põe ele aqui Ele não Ele não rola Ele é pra O antigota É pra rolar terra Mas pra terra Entendeu? Ali Ali deu certo Porque é pequenininho Então É É Lá são oito Talqueiro e meio Só que o barracão Flor A faca Você tava procurando ela? É Não tava achando a faca Ela ajuda até eu mexer com as plantas Opa Fazer um cortinho daqui Um cortinho dali Né Flor Que linda essa praia tem flor É É o matinho Ela dá flor só no final do ano É Uma florzinha amarelinha Vermelha Branca com roxo Que linda Só nas pontinhas lá É Íris da praia Ela chama Ilha da praia Íris da praia Que coisa isso Você também gosta de planta Que você é invocado com planta Né, Elim Eu sou pior que a minha É Lá em casa lá Minha esposa não gostava de flor Aí depois que eu comecei Que me mexer com o carbo Lá em casa lá Mais ela Você tem que ela passou Gostar da flor Nossa Mas ela é um pouco sistemática Não é, Elim A minha esposa? É É É de berço, né, Flor Da igreja adventista, né Ela Uma hora, Flor Você procura O programa da rádia Ela faz programa lá na rádia Lá do Zaz Sabe? É muito bom O programa da rádia A igreja adventista Muito bom Você nunca foi, não, Flor? Não Tem vontade, não, querida? Não, nessas coisas de religião Atualmente, não, Elim É Mais tranquila, né, Flor Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu sou espírita Não, não tem nada a ver, ué Você é espírita? Pô, aí O Deus é o mesmo Um só, né, não, Flor? É Pra que desfazer? Tem gente que desfaz, né, Flor? É As pessoas Caça confusão É que nessa terra A terra é muito curta, né, Flor? É Muito curta Tempo passa rápido, né? Você viu aquele rapaz Que morreu lá, Elim Novinho de novo? Aonde, Flor? Matheus, o nome dele Apareceu lá Chamou Matheus? É, acabou de aparecer lá Hoje? Uhum 34 anos ele tinha Morreu de que, querida? Não sei, não falou lá Acabou de anunciar lá Não, eu não vi, não Que estranho, né, Elim Muita gente nova Morrendo, né? Esse tal Desfazer Eu não tenho suporte Não é não, querida? É E é o que acontece O que chama Vida por reboque Vida por reboque É Mas, Elim, tô achando Que não tá ficando Tão branco, né, Elim? Não, é Porque é a primeira mão, né, Flor? Hein, Flor? Então tá É a primeira mão, né, querida? Então tá E tá molhado A hora de secar Vai ficar branquinho Você acredita? Deus te ousa Essa é a selador futura? É, futura É Muito boa esse selador O selador melhor que tem Que tá tema E caro, né? Uhum Tudo tá É, tudo tá caro Na Elim Acho que foi 170 mesmo 175, eu acho Que tá marcado lá É, eu comprei É 130 Lata dessa aqui Da Pobarracão Será quanto que eu paguei? Quanto? Será que eu paguei? Mentira Não sei 103 reais Nossa, ele Mas onde você comprou? São Paulo Ah, São Paulo Ah, nossa Meia lata E só as 10 latas Meia lata E só as 10 latas Do mesmo jeitinho dessa aqui Nossa Você quer ir, doutor? Aqui é o custo O custo O que é o custo? É O custo pra chegar O custo pra Trazer no caminhão Aí esse cobra Esse cobra taxa Cobra pedestre Cobra É Motorista Frete Aí tem muita gente bobo Não entende, né? É Hoje você tá de fora? Não Vou trabalhar depois Ah, é? Uhum Erinha, quer dizer Não Fica cegado Aí eu cheguei lá Tá pronto pra receber o pizza? Aí eu já fui Mas não me bateu Ah, não Deixa ele que eu quero receber Não Eu vou chamar o pizza Ai, ai É só benção Você viu o frugue levar enclariano? Pois é Ele tá molhado aqui Esse vídeo eu vou finalizando ele por aqui, viu gente? Deixem o like nesse vídeo aí Se inscreve nesse canal, viu? Depois eu volto mostrando mais pra vocês, tá? Fiquem com Deus, gente E até a próxima E aí